Oi, meus amores! Tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje, vídeo de provando novidades do mercado. Aquele vídeo gostoso que a gente prova várias novidades. Dessa vez tem doce, salgado e bebida. E eu amo que vocês me mandam, tanto aqui nos comentários dos vídeos e também nas outras redes lá no Insta, vocês me mandam no direct, gente. Bia, prova isso! Bia, prova aquilo! Vocês me mandam foto e aí eu fico como? Eu fico no mercado, já atrás, e eu sou uma pessoa que eu tenho memória fotográfica. Ou seja, tudo que vocês me mandam em foto, eu realmente assim marco e não esqueço. Então hoje eu vim provar com vocês algumas novidades do mercado. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal. Se tiver alguma novidade que você quer que eu prove no próximo vídeo, já me manda lá no Instagram, tá bom? Bora começar! Olha eu dando beijo. Nós não estamos indo embora não, a gente tá começando esse vídeo. Então é beijo de bem-vindos, né? Bora lá! Bom, gente, vamos começar com uma bebidinha. Eu amo, tá? Eu vou falar pra vocês, eu não sou uma pessoa que eu tomo café preto, tá? Não sou do café preto, já tentei, já provei café gourmet, café não sei o quê, café não sei o que lá. O café pra mim, ele tem que ter um tchan. Um toquezinho de chocolate, um toquezinho de caramelo, um cappuccino, um avelã, uma canela, alguma coisa, entendeu? Que dá um aroma mais chocolatudo ali no meio. Então, gente, Starbucks tem essas bebidinhas, na gringa eu já tomei, tá? Que vem até numa garrafinha de vidro. Eu não sei se vocês já viram, se vocês já viajaram pra fora. Acho que Estados Unidos, tem outros países também que tem. E aí eles lançaram aqui no Brasil essa versão, né? Que é do Frappuccino. Só que a garrafinha, ó, ela é de plástico, tá vendo? Eu acho até melhor porque, né? Pra não cair e quebrar quem for desastrado. E aí tem dois sabores. Esse aqui é o café moca, que ele é uma bebida láctea sabor chocolate com café. E esse aqui é o sabor caramelo, né? O Frappuccino, que é sabor caramelo com café. Então, gente, o lá de fora eu gosto. E aí eu estou torcendo muito pra que eu goste desse daqui. Esse tipo de bebida aqui parece tipo um cappuccino, entendeu? Só que ela é gelada, tá? O cappuccino normalmente a gente bebe quente. O Frappuccino a gente toma gelado. O Frappuccino do Starbucks, aquele do copão, bonito, que vem com chantilly, tal, tal, tal. Esse aí eu gosto. Então, é aquele gostinho, um toquezinho de café. Eu vou começar com o de caramelo. Olha o cheiro que delícia. Cheiro de caramelo. E o fundinho do café. Só que não é aquele cheiro do café puro, né? Que também eu gosto do cheiro do café. Eu só não gosto de tomar o café puro. É um cheiro de cappuccino, assim, sabe? Uma coisa car... Olha, deu vontade de tomar, gente. Doce, sabe? É um cheirinho doce, caramelado. Com um toquezinho de café. Vamos provar. Ai, que delícia. Ele não é idêntico lá de fora, mas é tão bom quanto. O lá de fora tem um gostinho diferente. Mas é assim mesmo, gente. As coisas são sempre muito adaptadas pro nosso país, né? Por isso que são diferentes. Mas não quer dizer que não seja bom. E eu amei. Ai, que delícia. Aprovadíssimo, gente. Não é todo mercado que encontra esse aqui. Mas eu já encontrei em dois mercados diferentes. Talvez você não encontre com tanta facilidade, porque deve estar chegando agora. Mas logo, logo, gente. Vamos falar que a gente gostou pra Starbucks colocar em todos os mercados. Caramelo aprovado. Agora vamos de café moca. Ele tem um gosto de tipo achocolatado. Mas tem o toque do café. Só que o de caramelo é mais gostoso. Assim, pro meu paladar, né? É, ele é bem... Ele, gente, é um leitinho com chocolate e um leve gosto de café. Ai, gente, que delícia isso aqui. Ó, o gosto do café, ele vem depois. Eu não acho que tem gosto de adoçante, assim, pra dizer pra vocês. Ele é docinho, mas não é... Não é gosto de adoçante, gente. É porque eu gosto desse tipo de bebida. O de caramelo é mais gostoso, tá? Pra ser sincera pra vocês. Se eu fosse escolher entre um desses, ou o que eu tomaria várias vezes, é o de caramelo. Mas os dois são muito bons. Starbucks, obrigada por ter trazido isso para o Brasil. Ai, eu amo, gente. Lá fora é muito comum vocês encontrarem nos mercados. Até mesmo versão de copinho, gente. Quando eu fui pra Suíça, eu achei no mercado. Eu fiz até um vídeo na outra rede. Coloca aí meu TikTok pra galera. Me segue por lá. De coisas diferentes que você encontra no mercado da Suíça. E lá tinha os de copinho. E era, assim, de sabores. Mas eu fiquei muito feliz e agora tem no Brasil. E é uma delícia. Amei. Aprovado. Agora, gente, vamos para um doce. Olha só. A gente tem negresco fininho de peanut butter. Peanut butter, pra quem não sabe, é a pasta de amendoim. E, por exemplo, muitos países usam a peanut butter em chocolate, no café da manhã e tal. A gente não tem tanto hábito. A não ser que você seja fitness e você coma pasta de amendoim. Aquela que é diferente da fatness. Mas a gente tem mais esse hábito de comer pasta de amendoim pra algo saudável. E, por exemplo, os Estados Unidos, eles já têm muito hábito de ter M&M de peanut butter. Coisas de peanut butter. Eu achei muito legal. Negresco de peanut butter, gente. Fininha. A versão fininha é uma edição limitada. Ou seja, quem provou, quem provou. Quem não provou. Quando não tiver mais, não prova mais. E, ó, ela é assim, fininho. E aí tem o recheio de peanut butter aqui dentro. Vamos ver se é boa? Hum, peanut butter. O gostinho de peanut butter, o recheio é peanut butter. Mas eu não sei se eu gosto da combinação de negresco com peanut butter. Sabe aquilo que sozinho é melhor do que junto? O recheinho é peanut butter mesmo. Eu senti o gosto. Eu gosto de peanut butter. Mas eu não sei se combina com a negresco. Eu acho que os dois sabores brigam muito, sabe? Peanut butter, eu acho que eu prefiro com um tipo de biscoito mais neutro, sabe? E não com um tão chocolatudo assim, igual o negresco. O biscoito negresco é uma delícia, né? Crocante e tal. O fininho também é mais gostoso. Mas assim, gente. Eu acho que não combinou muito, não. Poxa vida! Eu tinha muita expectativa, porque eu adoro peanut butter. Mas eu acho que é aquela coisa. Melhor sozinho do que junto. Essa é a melhor definição pra esse negresco peanut butter. A proposta é legal, né? Chama atenção. A gente quer provar, mas eu achei que não combinou muito, não. Prefiro a negresco normal. Agora, ainda na série fininho. Gente, a Passatempo lançou a versão fininho. E é a que diz que o recheio é avelã. E também é uma edição limitada. Quem provar, provou. Quem não provar, se sair, não prova mais. Gente, uma Passatempo fininho. Mas não é igual aquela quadradinha, ó. Ela tem bichinhos. Cheirinho de Passatempo. Ai, que delícia. Mão, tem muito cheiro de avelã. Isso sim. Vamos ver se é melhor do que Passatempo normal. Melhor junto do que separado. Nossa. Gente, que delícia. Gente, bastante gostinho de avelã. O Biscoito Passatempo neutro. Talvez Passatempo de Peanut Butter daria melhor do que o negresco. Gente, é bastante gosto de avelã. Bastante gosto de avelã mesmo. E a bolacha Passatempo. E o biscoito é fininho. Então assim, no ponto, na medida. Não fique enjoativo. Gente, provem. Uma delícia. Se você gosta de Passatempo, quer algo diferente. A Passatempo clássica já é uma delícia, né? Amei. Entrega avelã. Entrega o fininho. Fica bom e melhor junto do que separados. Eu amei. Aprovado. Agora, gente. Vamos para o salgado? Vamos. Temos aqui essa piraquê. Eu sempre trago, né? Piraquê. Essa aqui é a comidinha de boteco? É, comida de boteco. Aí tem duas versões. Eu acho que eu já provei a de pepperoni e a de pão de alho. Agora eu não lembro, gente. Eu provo tanta coisa com vocês que às vezes eu esqueço, tá? E aí eu trouxe essa aqui. Anéis de cebola. Onion rings. E filé aperitivo. Que é tipo uma carninha, tá? Isso aqui. Eu vou tomar uma água, tá, galera? Pra dar uma limpada no paladar. E eu acho que é só esse de salgado que a gente tem. Engraçado, né? Sempre tem mais novidade de doce do que salgado. Isso é uma curiosidade. E aí vamos provar, gente. Hum, que delícia. Cheiro de cebola. Hum, delícia. Cheiro de... Nossa, de temperinho de miojo. Gente, cheiro de cup noodles de carne. Gente, eu juro. Pega um cup noodles de carne, abre e sente cheiro. E sente cheiro disso aqui. Cheiro de cup noodles de carne e tal, de filé. Sério, cheiro de cup noodles de carne. Vamos começar com o de cebola? Vamos. É aquele pastelzinho, tipo torcida, sabe? Hum, delícia. Onion rings pura. Salgadinho na medida. Entregou o que prometeu. Prometeu onion rings? Comidinha de boteco? Literalmente é isso que você vai comer. Piraque, eu gosto assim. Eu gosto disso. Quando a marca entrega realmente o que ela tá falando. Porque não tem nada mais frustrante você comer alguma coisa e falar, Nossa, queria gosto de cebola e não tem gosto de cebola. Ah, gosto de carne. Não tem gosto de carne. Não dá, entendeu? Aí não dá. Aprovado, gente. Agora vamos no filé aperitivo. Deve ter gostinho de carne, né? Nossa, e não é que tem mesmo? Gente, tem o aroma de carne. Tipo de carne mesmo, de filézinho. Caramba. Olha. Gente, que que bruxaria é essa? Parece tipo o gosto do filézinho. Não é tipo um gosto de carne. É de um filézinho mesmo. Parece que esse tá um pouco menos crocante que esse. Não. É o que eu peguei. Gente, que delícia. Isso aqui vai que vai, né? Esse é um pouquinho mais salgado. É da forma que deveria estar mesmo. Gente, piraquei. Arrasou. Literalmente vocês entregaram uma comidinha de boteco aqui em forma de salgadinho de pastelzinho, né? Que é o quadradinho. Arrasou. Aprovado os dois. Mas eu acho que se eu fosse escolher pra comprar... Acho que eu ia do de carne, que eu sou mais do que a cebola. Mas pelo cheiro ia do cebola do que o de carne. Agora, gente, vamos fazer uma bebidinha. A Amistel. Ela lançou simplesmente um energético. Fruit Punch Vibes. Esse aqui é de... Straw Mellow. Morango com melão. Deve ser isso. Não é nem strawberry. Nem watermelon. Ou pode ser melancia com morango. Deixa eu ver. Morango e melancia. Nada de melão. É, morango é mistura de morango com melancia. Straw Mellow. Gostei. E aí, essa aqui é a frente, ó. Prontas para a vontade de beber. Dá vontade. Esse é o barulhinho da sede, galera. Você ouve esse barulhinho, você tem vontade. E esse aqui também, ó. Ai, que sede. Ainda bem que veio depois do salgadinho. Que eu tô com sede. Olha isso, gente. É um rosinha. Meio laranjadinho. Morango com melancia dessa cor. Cheirinho bem doce. Mais cheiro de morango do que de melancia. Vamos lá? Vamos. Isso aqui não é energético, não. Não é energético. Não é energético. É bebida alcoólica. Ah. Gente. É bebida alcoólica, tá? Eu bebi achando que era energético. Aliás, eu devia ter lido, né? Bebida alcoólica mista gaseificada. Sabor morango com melancia. Tem álcool 7,9%. Gente, corrige. Tem gostinho de vodka. Eu não tava pronta pra tomar uma bebida alcoólica. Por isso que eu fiz uma careta. Eu achei que era energético, gente. Tem gosto de, tipo, Skull Beats, Ice, essas coisas, entendeu? Com gostinho de... Agora eu tô entendendo. Calma, agora eu tô entendendo que eu tô tomando. Veio o gosto do álcool. Falei que energético é esse, gente. Tá errado isso? Gente, não é energético. Eu não vi nada. É gostoso, gente. É um drinkzinho tipo Ice, tipo Skull Beats. Mas tem álcool, tá? Gente, eu não estava preparada pra tomar um álcool, tá? Agora. Então eu fiz... Tive uma reação de que... Que isso? Mas é gostoso. Geladinha. Uma bebida, tipo, com gostinho, saborzinho. Pra quem gosta de Skull Beats, Mike's, essas coisas, vai gostar. É gostoso. Só que a gente tem que beber álcool e saber onde a gente tá bebendo álcool, né? Senão a gente vai... Opa, aqui que tem algo de errado. Bem geladinho. É gaseificado. Até me lembrou na hora, tipo, uma água com gás. Com um pouco de vodka. Tem um gosto de vodka, tá? Então, se você gosta de vodka, prove. Se você não gosta, não prove. E se você for menor de 18 anos, não prove, tá? Porque não é energético. Gente, é isso. Uma bebida pro verão. Tomaria de novo também. Se tivesse na praia, o calorzinho, tomaria de novo. Aprovei. Aprovei. Bom, agora, gente, esse aqui vocês me mandaram. A Fini lançou um cookie de dentadura. Gente, isso aqui deve ser doce demais. Por quê? Morango e chocolate branco. É morango, framboesa, gotas e base de sabor de chocolate branco. Deve ser doce pra chuchu. E a edição limitada também. Mas vamos provar. Ai, gente, fofo é. Fofo é. Olha, tem chocolate branco e é um cookie rosa. Gente, é muito doce isso aqui. Só pelo cheiro é muito doce. Vamos lá. Muito doce. Muito gosto artificial. Mas tem gosto de dentadura. Isso que é interessante. Você vai comprar isso aqui e você quer o gosto de dentadura. Você quer o gosto doce. Não tem como você querer algo ao contrário. Assim, não é uma coisa que eu compraria porque é muito doce pro meu paladar. Mas, se você quer um cookie sabor dentadura, chocolate branco, aqui temos, galera. É mais assim, né, diferente. Mas não é aquela coisa, nossa, que delícia. É uma coisa muito doce. Muito doce e diferente pra decorar. Crianças às vezes gostam, né, e tals. A proposta tá entregue. Tem gosto de dentadura. Você vê, ó, gostinho de dentadura. Muito gosto de morango e muito gosto de chocolate branco. E bem doce. E o cookie é gostoso porque é crocante, dá balduco e tudo mais. Mas não é uma coisa que eu compraria de novo porque não vai muito de encontro com o que eu gosto. Mas acho que tem muita gente que pode gostar se comprar com o intuito de comer um cookie de dentadura. E temos mais doce, gente. Esse aqui é um biscoito recheado com creme de amendoim. Da Amor, sim, que é a paçoquinha. Paçoquinha. Da Arcor, gente. Aquela paçoquinha do amor. Eu achei isso muito diferente. Meu Deus do céu. Tinha embalagem muito chamativa. Será que isso foi lançado no São João? Eu não tô sabendo porque é muito a cara de São João. Sei lá por quê. Olha, é tipo um biscoito que parece o passatempo, ó. Aquele quadradinho. Escrito amor. Gente, cheiro de paçoquinha. Vamos lá. Hum, crocante. O cheiro é melhor do que o gosto. Também é bem doce. O biscoito é crocante. Mas assim, tem o gosto de paçoquinha mesmo. O creme é bem de paçoquinha mesmo. Não é um biscoito que pro meu paladar eu compraria de novo. Mas também entrega o que tá falando. É bem docinho, gente. Eu acho que eu prefiro comer a paçoquinha do amor do que comer o biscoito de paçoquinha do amor. Você já comeu isso aqui? Me conta aí o que você acha. Porque às vezes a gente vem com essas propostas que eu acho que mais chamam a nossa atenção. E na verdade é melhor a gente comer a paçoquinha mesmo. É gostosinho. Tem gostinho de paçoquinha. Só que é bem doce. E assim, pro meu paladar não é algo que eu compraria de novo. Acho que eu prefiro mais um cookie tradicional. Um biscoito com chocolate. Ou enfim. Ou minhas coisas fitness mesmo. Que é o que eu costumo comer no dia a dia. Agora, gente. Pra fechar. Esse aqui é de brownie. ChocoCookies da Nestlé de brownie. Olha isso. Diz aqui que tem a textura de brownie. Recheio com chocolate. Ainda melhor no microondas. Ah é? Então vamos colocar um pouquinho no microondas. Pra gente ver como é que fica. Vamos lá. Vou dar uns 10 segundinhos no microondas. Bom, vamos ver. A gente ficou quente. Eles dizem aqui, ó. Você vê, ó. Tire um da embalagem. Aquece no microondas por aproximadamente 15 segundos. Eu coloquei 15 segundos. Oh. Parece aqueles cookies mais caseiros. Gente. Deixa eu provar sem aquecer. Eu prefiro sem aquecer. O aquecer... Se você aquece, o chocolate derrete um pouco mais. Mas a massa fica meio mole, assim. Fica com um gosto mais... Fica com um gosto diferente. Eu preferi sem aquecer. E ele tem um gosto de brownie, tá? Ele lembra um pouco do brownie, assim. Eu acho que eu esperava mais, galera. Eu acho que o cookie tradicional é melhor. E esse também é da série. O brownie separado e o cookie separado são melhores sozinhos. A ideia de derreter, eu não achei que ficou tão... Ficou melhor, não. Eu preferi ele como ele vem. Então, se você comprar e quiser comer assim, vai ser melhor do que aquecido, galera. Juro a vocês. Eu achei que aquecido ele ficou um pouco... Parece que até perdeu um pouco do gosto, assim. A massa ficou um pouco diferente. Não sei. O aquecer pra poder derreter o chocolate fez sentido. O chocolate de dentro tem uma partezinha no meio que tem um chocolatezinho. Mas não sei, gente. Eu acho que a ideia é de ficar com textura de brownie. Realmente ele fica com uma textura diferente do que quando ele tá normal. Mas eu acho que eu criei um pouco de expectativa. Compraria de novo? Acho que não. Compraria a outra versão que eu já provei com vocês desse choco cookie da Nestlé. Aquele normal com a camadinha de chocolate. Não. Esse aí é maravilhoso. Mas eu acho que brownie... Comer o brownie com normal e o cookie normal, acho que dá melhor. Bom, gente. Então é isso. Esse foi mais um vídeo de provando novidades do mercado. Confesso que dessa vez, nesse vídeo, teve algumas coisinhas que... Não são tão boas assim. Ou talvez... Boa, mas não compraria de novo. Mas é isso, gente. Comida é questão de paladar. Eu sempre falo. Às vezes você fala... Ai, não gosto disso. Como você não gosta? Ai, amo aquilo. Como você gosta disso? Então, assim, é muito paladar. É muito pessoal. E me conta. O que você já provou dessas coisas que eu provei aqui hoje com vocês? Você gostou? Não gostou? Reprovou também? Ou tem o paladar ao contrário do meu e gostou de algo que eu não gostei tanto assim? Comenta aqui pra eu saber. E se vocês tiverem qualquer outra novidade aí, manda pra mim, tá? Eu vejo tudo, gente. Tô sempre de olho nos comentários de vocês. Eu adoro quando vocês comentam aqui e nas outras redes também. Me siga no Instagram, me siga no TikTok, me siga no canal, né? Se inscreva aqui no canal. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo de Provando Novidades, que eu adoro fazer esse vídeo pra vocês. Deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau!